Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai, onde a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, onde o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai, onde a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, vai Eu vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba Me acharraba, me acharraba, me acharraba Me acharraba, me acharraba, me acharraba Rebola gostoso até o chão Rebola, vai, rebola Rebola, que o Kevinho gosta Isso é íntimo, vem, quer fim Essa menina é o problema É cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem arma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha? Vai Onde a gata vai perder a linha? Vai Hoje vai curtir com as amiguinha? Vai Hoje o negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha? Vai Onde a gata vai perder a linha? Vai Onde vai curtir com as amiguinha? Vai Rebola em frente ao paredão Mexe a raba Mexe a raba Mexe a raba Rebola gostoso até o chão Mexe a raba 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 Rebola gostoso até o chão Mexe a raba Mecha a viola, mecha a aba Mecha a viola, mecha a aba Mecha a viola E bola gostosa até o chão